Isso porque tem um versículo na Bíblia que fala de uma mulher que era mulher de muitos maridos. Era uma prostituta, da qual ela se relacionava com vários homens, e ela era uma mulher de muitos maridos. Então, se ela era mulher de muitos maridos, por que era falado que ela tinha muitos maridos? Porque ela se ligava sexualmente com essa pessoa. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é orar por quebra espiritual. Seja do seu cônjuge com essa pessoa, seja do seu cônjuge com você também, de ter trazido essa bagagem espiritual, de ter trazido essa coisa ruim para dentro do seu relacionamento. E também na Bíblia tem o livro de Oséias, que relata a história de Gomer, onde eles passaram por essa situação e foi feita a oração da cerca de espinhos. Tanto é que essa oração da cerca de espinhos é para blindar o cônjuge para que o Senhor afaste qualquer pessoa que tenha interesse nele e o deixe, e para que se ele tiver qualquer interesse em outra pessoa, que também o deixe. Essa oração da cerca de espinhos, ela pode e deve ser feita por pessoas casadas. As pessoas que são namorados, ali, as pessoas que têm namorados, não recomendamos fazer. Porque por mais que pode ter tido uma ligação carnal, uma ligação espiritual, você tem que deixar o outro tomar as decisões, porque você não sabe se o outro quer casar com você ou não, quer ter ou constituir uma família com você. Obrigado.